A Associação dos Corredores de Nova Friburgo faz um convite para um carnaval diferente na cidade. Olá Luciana, até amanhã estão abertas as inscrições para o Carnaval Run, a corrida que vai agitar aqui o carnaval de Nova Friburgo, o pré-carnaval, a corrida vai ser na quinta-feira, certo Augusto? Isso mesmo Luciana, as inscrições pelo site já terminaram, mas a Pruda Esporte continua aberta, você pode passar aqui até amanhã, quarta-feira, às 19h e fazer a sua inscrição. A gente tem um número limitado de camisas, pode acontecer de repente na reta final, o kit já não está mais completo, mas a prova estará aberta para participação, apesar do tempo chuvoso aí, o pessoal está animado, já está atrás de fantasia e a corrida vai ser bem bacana. Corrida que acontece na quinta-feira, certo? A corrida vai ser na quinta-feira, às 21h, com largada ali na Praça de Emerval Rosa Moreira, com percurso de 8 e de 4km. Então você pode fazer a sua opção, para quem está mais afim de participar da prova, correndo realmente 8km, para quem quer fazer mais a parte de brincadeira, os 4km. Medalha para todo mundo, medalha bacana, troféu para os vencedores, troféu para a fantasia mais bonita. Então é um evento bem bacana aí, para brilhantar o Carnaval de Friburgo. Tem alguma taxa para a inscrição? A taxa de inscrição é R$ 50,00. Todo mundo ganha uma camisa, é o Abadaron, né? Uma camisa bacana do evento, medalhão personalizado. Então, tudo preparado aí para as pessoas que gostam de correr e que gostam de folia participar do evento. Então, para a gente finalizar, um conselho para quem vai correr a Carna 1. Olha, o conselho é se divertir, porque hoje realmente o momento, na corrida de Carnaval, né? O principal objetivo é a alegria, é botar a fantasia, é vestir a camisa e brincar, começar a brincar o Carnaval do jeito que a gente gosta, né? Correndo. É isso aí, eu te agradeço, Augusto. E fica aí o convite, alegria, descontração e corrida. É Carnaval Run. Luciana, voltamos com você. E aí Obrigado.